Já cola comigo aqui na lista dos salves E muitas pessoas estão pedindo salve aí, tá ligado? São bastantes pessoas, então tenham paciência aqui Que é como se fosse, tipo, uma parada muito louca Como se fosse um loop Por isso que o salve hoje de primeira já vem por Dark Crazy E por Gelson Snoopy Satisfação, obrigado, agradeço demais, camarada Logo em seguida o salve é do Yuri Souza Que acompanha também o Rimas Elaborado É o que eu posso oferecer Várias rimas elaboradas diretamente pra você Obrigado, até o próximo vídeo Meu parceiro, sabe que eu chego nessa parada Chegar no nacional e perder na primeira fase Pra mim basta nem nada Só que eu acho que ele não assistiu Eu acho que ele é muito animal Eu já fui para dois nacionais No primeiro eu perdi na final Só que eu sei que você é muito fraco Por isso que ele passa mal Eu já vi o seu estado Ah não, ele apoiou no regional Eu apoio lá pro regional Eu apoio lá no regional Que foi pro meu mano Yonge que é vice-campeão nacional Ele foi lá pro nacional Eu não lembrei porque não é no repete Seu nacional foi de 2020 A votação foi na internet Não fui na votação desse cara meu mano Por isso que agora eu já tô rimando Votando desse MC que pra mim Só pra dia glitter E seu voto é na Twitch Esse MC é do Twitter Mas o voto não foi na Twitch Por isso que ele só se apaga E você com voto na Twitch Com mil fãs clube não puxou a vaga Esse cara agora não se apaga Por isso sabe que isso é ruim Só que agora ele tá na vossa bola Moleque que sabe que perdeu pra mim Só que agora eu tava contigo meu mano Você fica falando as bosta Achando que você sai ganhando Mas nunca sai Porque você vai fazer o que Se o turino vem pra te defender Porque vai vendo E você é natura Parece até que tá Juntando dinheiro pra formatura Tá vendo como você é travado De que eu vou fazer E se não tem um guri O que que você vai responder Tá vendo Por isso eu tô no meu caminho Quando sinta o seu rival Aí você fica bravinho Meu rival Coitado Sabe como é que é Você é guri Tão debaixo do meu pé Porque cê sabe Que isso é comum Já provei que se juntar Você é aquele otário Não dá nenhum O guri cala aqui E faz improvisação O guri já veio aqui E saiu campeão O guri é meu rival Mas tá dentro do coração Pelo menos eu não sinto Inveja dos meus irmãos E se tu beija de guri Nem dele e muito menos de ti Porque cê sabe Meu mano Que tu é horroroso Tá com saudade do guri Falar com ele no meu bolso Tá vendo Você sinta Pra depois falar É fácil o seu jogo Eu sinto a vivência de preto Porque se liga Meu mano Esse é um proceder Pode descer Falar É fácil Eu quero ver fazer Você falou que não é nossa Minha cara Otário Tô vendo que eu já chegue Tem a cara pra dentro O machucado Se transformou em raiz Tá vendo Por isso eu faço poesia Jurado votou no Barreto Johnny desafia O Johnny é feio O Johnny é feio Mas tô feliz Porque eu fiz dois filhos bonitos E eu quero mudar Palmas rapaziada O top continua Faz minha dobra Eu consigo ir na cidade invisível Só que agora que eu sigo Minha brisa Até gosto da cuca Mas foi bordada Na logo da camisa Sabe freestyle Que agora agiliza Por isso mesmo Deixa eu lembrar Curupira é o meu atacante Toca aqui É só gozinho de cocanha Só Já tá ligado Eu bem desde Todo coração Estive ajoelhado Cê tá vendo E é por isso Que eu te mostro O meu R.A.P Você vê a maldade Em todo mundo E esquece de cuidar Que tem dentro de você Porque não sou a R.A.P Que tem dentro Sinceramente Eu sei essa parada Porque se eu sou Tua maldade Que tem dentro Eu garanto Que não sobra nada Realmente Ele é perdoado Só que aqui no argumento Só que Deus Ele pede amor Joelho no som A igreja pede sofrimento Então se torne exemplo Antes de procurar A melhor igreja Se torne seu melhor templo Não me torna O meu melhor templo Porque eu tô na sede Aprendi que Deus Ele não tá dentro De paredes Você não sabe nada Sugiro que reveja Abençoe a... Fogo nas igrejas Fogo nas igrejas Só que isso é uma igreja Mesmo com beca Com naguira E cigalo E a cerveja Você tá vendo Minha rima tarda A igreja que eu amo É a Barrete Brusa larga Barrete Brusa larga É união terente Faço meu freestyle Faço minha pavete Isso aqui é uma igreja Que eu construí na sua mente Realmente é uma igreja É uma comunhão de gente Uma comunhão de gente A minha igreja é aldeia Maconha Cigarro Bem-vindo a minha santa ceia É desse jeito Que eu gosto de um rap íntimo Você tá assustado É o Barreto No nível mínimo Barreto No nível mínimo Eu acho prático É igreja O que eu peço Já vou sentar no máximo Você falou de igreja Santa ceia Né rapá Mas o Judas morreu Antes dessa ceia começar Antes dela começar Você viu que você fez feio O Judas não morreu Só apertou pro sorteio Tá vendo Como você pegando as grandes Barulho Barrabás Pra próxima fase Já são que não pode crer Já que ser barrabás Acha que vai passar você Por isso mesmo Que você acha Fui essa graça Pois não foi Na voz de Deus Morrar com suas cordas É Gente em São Paulo Na cidade fria Ele pularia Cadra que faria poesia E nesse momento Ele estaria espiritual Chorando por ter perdido A faga pro regional É Eu conheço esse maneiro Gosto do seu freestyle Eu sinto que é algo verdadeiro Mas se Jesus estivesse aqui Não era por like Batalharia Sem câmera Posso Onde Aria Aria Você não saiu da caverna E vive no escuro Entende Por isso não carregar a cruz Só que eu vim da escuridão Pra te trazer luz Você vem me trazer luz Me acompanhe Minha filha Luz Quem me deu Foi minha mãe Eu já nasci iluminado Por isso que eu tô maduro Tipo Doutor Sono Mato vocês no escuro Doutor Sono Realmente é instintivo Você tá falando de sonho Porque você vive dormindo Você tá entendendo Que esse é um aconchego Mas já que o assunto é sonho Hoje eu sou seu pesadelo Eles não entenderam a metade Do que eu fiz Porque a morte e a vida é um dom Eu tô mudando com a morte Cada vez que eu vivo Eu sou filho do Armagedon Só que na verdade A gente disse e me disse Você é o filho do Armagedon Eu sou a nova filha do apocalipse Por isso não Você entendeu Que esse é o início No fim todo o recomeço existe É um ciclo contínuo Armagedon e apocalipse A mesma palavra De forma diferenciada Ou seja Você repetiu o que eu disse Na rima improvisada Ela é o apocalipse E eu sou MC De um tempo passageiro Então quer dizer Que eu sou o Gênesis Pra você ter um final Eu existe primeiro Mas na verdade Tá sem argumento Na busca do topo E aí sumido Como é que tá Você tá pronto Pra sumir de novo? Tá ligado que eu vou te bater Depois desse couro Que você vai tomar Não sei onde vai se esconder É melhor você vir pra essa guerra Porque o Prado do Aquinho tem trégua Você tomou free free Então grita bim bim Vai correr igual papalega Cada rima é um fatality Eu ouço o fininho e xirrim E agora eu dou Mais do que uma pedra no rim Na fila do pão Eu sou o padreiro Sua fila é até mim Pode crer sonhos desleais Então padeiro Vê se cê me dá Quatro pões por dois reais Pois hoje em dia Eu sei que tá foda Não entende Pois cê é nilista Eu sou dos anos 90 Depois uma coca E dois punchline E a vista Tá suave Você é um mané O cliente sempre tem razão Vou te vender o que você quer Tá suave Meu parceiro Eu ouço o verso aqui Do Racionais Te vendo o pão Só não vendo o meu sonho Porque ele tá caro demais E morre na pobreza E morre na tristeza Depois chegar no quarto Chora mais do que uma represa Já que você citou Racionais Eu respondo que cê se fudeu Cito Emicida Vem do meu sonho Se alguém vai lucrar com essa porra Sou eu Vai ser nóis Vai ser o rap Não é só você Na rima tomava porrada Começou pra reação Ei Quer falar de festa Julina Drew Logo com o Drupu Vou usar o correio elegante Pra mandar você tomar Tá de briga Sinceramente se teremia Você é MC Então MC Antes de analisar meu jeito De academia Cê tá ligado Meu mano Eu tô nessa praça Por isso que você faz suar Rima sem graça Então melhor se parar com graça Você só treina fazendo fumaça Por isso que eu faço improvisação Realmente é muito mais forte O teu pulmão Calma Vou te gastando E te cortando com a foice Cê quer falar do meu pulmão Ou macarronada com batata doce Sai de frente meu mano Vai vendo que cê freguês Sai de trás rapaziada Que quando o canto e peida Desmaia três Eu vou nesse caminho Se eu peido e desmaio três Vou ganhar do Johnny Fosse Sério meu mano É sem receio Para de falar Essas merda Cê não tá vendo Um truta que cê é feio Porra Fica o que que você fez Falar que cê vai ganhar sim Eu falar que você Peida de rimar os outros Cê vai lá e virar a bunda pra mim Então eu tenho medo Pra fora do meu parceiro Você não é esperto Vou virar o cacá Cê vai ganhar o jute Do dedo secreto Olha pra minha barriga Tá selado aqui No demônio da aldeia Pode ter certeza Aqui com esse jogo Eu acabo Chega de falar de Naruto Senão você vai tomar Nos seus nove rabos Pra você que falou Que tu tá selado Então você que é raposa Então você tá mandado Porque vai vendo Que agora eu falo pra tu Se você é raposa De nove caldas Não tá parecendo nenhuma Tu guardou as nove caldas Porra nenhuma eu não guardei nada Acho que essa sua rima aí Desculpa a truta Foi acelerada Cê sabe muito bem Presta atenção Que você já sente o baque Tem que apelar mesmo Pra essas porra Porque comigo você não aguenta No ataque E você que não teve nenhum ataque E muito menos Teve uma resposta Todo respeito Volta a fazer reação Que na batata Tá uma bosta Eu tô falando pra você Naruto Deixa eu dizer Já que teu Naruto Ressuscita o seu pai Minato Pra ver se vai me vencer Me veja tudo no cara Você falou que ia vir aqui Me encher de bala É plato Tudo um para-papa Na sua cara Você pode atirar Mas não me coloca na bala Uou Uou Difícil colocar no caixão Nesse caminho Pelo que eu tô vendo Um metro e sessenta Acho que vai caber direitinho Ressuscitando 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 Três, dois, um Isso aqui é a sessão Você planta sua travada E vai colher o caixão Ressuscitando Tudo bem É porque Você é da falha Claro que eu vou colher o caixão Eu vou colher quatro Separei pros MC da batata Ressuscitando Sim, eu acho isso bonito Quando eu faço free A gente era muito mais feliz Sem sua era de mimimi Ae Você tá ligado Que o Kant elabora Para de mimimi E me ganha fazendo sua rima na hora Não é mimimi Você não entendeu Que na batalha eu procedo Minha conduta É mimimi Pra quem não entende Pra quem não dá valor Pra toda luta Você não entende Por isso mesmo Vivo por vir Eles vão ter que ligar Porque eles não tem outra escolha A não ser o meu O Kant não dá valor pra luta É nessas que eu falho Antes eu vinha de busão Hoje eu colei de BMD Povo, o dinheiro que eu ganhei Em cima de tu Na batalha de trio É isso, Léo Você fica aí parado Eu fiz oito vestes também Vai ser chumbo trocado Mano, qual parte você não entendeu Que eu te amassei na sua casa Não foi só no Coliseu Não foi só no Coliseu, meu mano Vá se fuder O bagulho é esse aí Que eu tenho pra te dizer Você tá achando Que é o Fred Kruger Com a batalha Que batalha Pô, o prêmio da batalha Era hambúrguer Hambúrguer artesanal Por isso que o Johnny Passa fome e passa mal Tá falando na minha vez Porque o rei do tanque Na verdade só tem isso A oferecer Essa aqui é a improvisada Aí o rei do Coliseu Pelo visto não tem nada Pulo cede Cara, jurado Netar Moreb Jurado Netar Moreb E você parece A tua pesquisa da Deep Web Quem que tá desse lado Se você perder de novo Vai desafiar o jurado Não vou desafiar Não vou desafiar Não vou desafiar Não vou desafiar Não vou dizer Não vou dizer Não vou dizer Não vou dizer Quem matou o Neo Vai lá e aparece Minha cara Mas eu sou sujeito homem E vai aparecer a minha Se eu matar o Johnny Não pesquisa na Deep Web Você é comédia A sua história é falsa Nós encontra em o Milkpédia Sim, batalhar comigo não é Renato É Roleta Russa Entregão, você tá fudido Eu vou te matar Você não vai recuperar O seu tempo perdido Nessa batida Roleta que se conhece É do Bondi e Companhia É que é seu fim Entre na valha E apostas Eles apostaram em mim Não, Bondi e Companhia Hoje o adolescente Te ensina o jogo da vida Pra mim você tá na mesma Station E hoje você não vai ganhar Seu Playstation Não, sou verdadeiro O jogo da vida dele Fica de fone E toca no celular o dia inteiro Onde é o incompetente O solo da aldeia É o macho Com o sangue do aborrecente Porque a rima é sempre lúcida Eu tô sempre de fone Porque eu estudo música E o bagulho vai do começo ao fim Você não estuda É por isso que essa música é ruim Não, 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 não Sinceramente Você tá tomando pancada Porque você não tem levada Tá estudando música Porque se você não aprende nada Nessa história Fone de ouvido Você lembra da escola Porque eu lembro de mim Saindo da escola Com o rap na mente E minha mente lá fora Minha mente lá fora Eu me conceito E você tomando surra aqui dentro Ele tá com o fone de ouvido Só que eles me escutam Eu tô com fome de ouvido Salve minha quebrada Me diz como é que você tá Quem tá falando aqui é a TH E hoje nós estamos em mais um vídeo Do rimas elaboradas Com as rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar pra você Muito obrigado pelo seu like Que você já deixou aqui Eu tô ligado E se você me fez ainda E dá tempo É lógico Obviamente Existem coisas em batalhas de MC E algumas coisas são rima e flow Quando o MC tem uma boa rima E humilha no flow Ela humilha no flow Tem uma boa rima Faz bem no flow Humilha na rima Humilha no flow Assim vai Hoje nós vamos ver os MCs Que mandaram muito bem Na rima e no flow Então obrigado por acompanhar Satisfação Bora de vídeo Não vou falar mais nada né Chega já Vamos